Estamos aqui mais uma vez com um vídeo de Faça Você Mesmo. Esse vídeo aqui foi programado, no caso, que eu vou estar mostrando para vocês. Devido a uma das minhas leitoras, ela me pediu ajuda e pediu que eu fizesse um vídeo mostrando como que eu poderia customizar, no caso, decorar uma caneta para uma festa de 15 anos, que seria um kitzinho de caderneta com caneta. E ela não queria dar a caneta comum. O que eu fiz? Eu comprei essa caneta aqui mesmo. Está vendo? A dela eu não sei qual tipo de caneta que é. Pode ser bico, não sei. Eu comprei essa daqui para poder estar mostrando a vocês. E tudo o que nós precisaremos será cola quente, as canetas, tesoura. Para fazer a caneta decorada com EVA, nós precisaremos da flor de EVA, que é essa flor aqui que eu fiz. Eu vou deixar o link do vídeo também ensinando para vocês como fazer essa flor. E a folha de EVA, no caso, que é essa aqui de baixo, para estarmos decorando a parte daqui. Ou fita de seda, que eu escolhi essa amarelinha. E essa flor, que ela é uma flor artificial, que sai super em conta. Também você comprar aquele raminho, arrancar as florzinhas e fazer. Eu escolhi fazer dessas aqui. Que essa flor aqui é até a flor que eu utilizei no globo de flores. Que eu também vou estar deixando para vocês o link aqui embaixo, que ficou lindo. No caso, vou mostrar para vocês aqui o globo de flores. Aqui, gente. Essa flor aqui é a mesma que eu usei nesse globo de flores. Decorativo para festa. E eu peguei uma para poder estar mostrando a vocês como fazer. No caso, essas canetas, eu fiz esse modelinho aqui para vocês verem também, olha. Está vendo? Ela é rostinha. Com flonflonzinho. Não esqueci o nome desse negócio. E esse raminho de flor aqui, que é feito também de EVA. E tem essa daqui. Que também é feita de flor de EVA, que eu também fiz. E essas duas aqui, no momento, eu não vou ensinar hoje. Mas eu fiz já pronta para poder vocês verem o modelo de como é uma caneta personalizada. Então, vamos montar. Primeira coisa, iremos pegar a caneta e marcaremos com outra caneta, né? Aonde a tampa para. Marquei aqui, ó. Dessa forma. Por quê? Porque eu sei que eu só posso colocar a fita até aqui, senão a tampa não vai entrar. Né? Então, com a fita, vamos fazer assim. Passe cola na parte de baixo. Coloque a fita. Então, você vai começar a enrolar. Dessa forma. Enrola firme, tá, gente? Tem que ter cuidado para não ficar frouxo. Chegou aqui na metade da caneta. Uma parte da metade. Eu vou passar cola. Para me ajudar a fixar melhor. E continue enrolando. E continue enrolando. Tem que ter cuidado para não ficar aparecendo a abertura entre as fitas. Bom, chegamos aqui na parte onde eu risquei. Então, vamos passar cola. E vamos colocar a fita. Prontinho. Agora, é só cortar aqui. Minha caneta está toda encapada, olha. E a tampa encaixa certinho onde eu risquei. Então, o que é que nós faremos agora? Agora, você vai pegar a flor. E temos que cortar Esse cabinho aqui, que era do encaixe dela. Arrancamos fora. Então, ficará assim, mais retinho para conseguirmos colar aqui. O que é que, então, nós faremos? Colocar bastante cola. Bota a cola generosa, tá, gente? Não economiza. Ó, botei uma quantidade excelente de cola. Você vai colocar a flor. E apertar. Aí, pronto. Aí, ficou assim. Para dar acabamento, nós pegaremos mais um pedaço de fita. Vamos passar cola por cima. E com essa fita, iremos colar aqui. Então, essa aqui está prontinha. Então, agora, nós vamos fazer a segunda, que é a de eva. Nós vamos cortar. Nós vamos cortar. Aqui. Uma tira. Pode ser fina ou grossa. Eu acho que fininha fica mais bonito. Da eva. Bom, com a tira já cortada. Faremos o mesmo procedimento. Marcaremos até onde a caneta, a tampa pega. Pronto. Marcada. Vamos passar cola aqui no final. E começaremos a enrolar. O que é isso, gente? Dê um pinguinho de cola. A cada, mais ou menos, umas quatro rodadas. Porque o EVA, como ele não fica tão preto conforme a fita. Então, corre o risco de acabar soltando com mais facilidade. Então, ela ficará assim. É tão gostoso de apertar, gente. Fica mais assim. Então, agora, nós iremos colar a flor. Você tem a opção de colar a flor assim. Ou em cima, como estão os outros modelos. Eu vou colar em cima novamente. Lá você cola. E coloque. Essa aqui, não precisa botar um pedaço de eva para finalizar. Ah, porque o eva já colou no eva, então ele fica totalmente igual, né? Não precisa fazer o mesmo procedimento que nenhum outro. Então, agora é só colocar a tampa. Ó. E ficará assim. Então, aqui estão os modelos. Das canetas. Então, esse é o meu trabalho de hoje. Esse é o meu vídeo que eu tenho hoje para poder mostrar a vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Compartilhe nas redes sociais. Clique. Faça você aí em casa. E me mande a foto para eu ver. Eu gosto muito de ver o trabalho de vocês. Deixe um comentário para mim. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um joinha, gente. Aí. Para me ajudar na divulgação. Então, obrigado por assistir. Tchau, tchau. 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 Tchau.